Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida E vem aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida Adivinha quem me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá má É uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha quem me dá É pra lá vai, já era? Demorou ele? Yuri Martins produziu, mais uma que explodiu